Olá pessoal, meu nome é Kelly e você está no canal Artes Lorena 2. Hoje eu vim trazer para vocês o resultado da nossa live que nós fizemos lá no Facebook, na página Criações Joca Marange, que foi uma homenagem para duas artesãs lá do México, que é a Flora Quê e a SP Zoix. Gente, eu recebi esse convite, né? Vira e mexe, elas me convidam para fazer live lá. E eu aceitei, lógico, né? Porque eu não sou boba. E resolvi fazer essa caixa decorada, gente, com girassol, porque a Flora Quê, ela ama girassol. E antes de eu preparar essa aula, eu resolvi fazer uma tiara, né? Eu falei, ah, vou fazer uma tiara para ficar uma caracterização mais bonita, mais agradável, mais boa de ser vista aos olhos, né, gente? Então eu fiz essa tiara. Então o pessoal falou, Kelly, o que você vai fazer nessa aula? Eu falei, é a mesma coisa que está na minha tiara. O pessoal gostou bastante da tiara, né? O pessoal adora quando eu ponho essas coisas na cabeça, nunca vi. E decorei essa caixa, gente. Essa caixa ficou muito linda. Se você não assistiu, assista, né? Porque essa aulinha logo vai estar aqui no canal, ou já estará no canal assim que vocês assistirem esse vídeo. Mas ficou muito boa, gente. Ficou muito boa mesmo essa aula. Eu usei o girassol geninho, usei a rosa saraene, usei o conjugado da laranjeira, usei a folha de amora, né? Com exceção da folha da amora, que a gente não tem mais para vendas, mas você pode estar adquirindo o trio de folhas de hortência, tá, gente? Que tem uma folha lá que é parecidíssima com essa folha da amora. Gente, eu amei essa live. Achei que ficou muito divertida, muito legal. Quero agradecer a todos os meus amigos do grupo, né? De cada grupo do WhatsApp que eu participo, que tiveram lá, me dando força, me apoiando, né? Tivemos alguns contratempos, né? Por conta do horário, mas nada que não fosse resolvido, né? Graças a Deus, deu tudo certo. E eu pude fazer a minha aula, compartilhar com vocês. E eu amei, gente, amei. Ficou uma caixa de MDF decorada, né? Achei que ela ficou uma gracinha e ela super combinou com a minha tiara, né? E eu quis trazer nessas duas versões para as pessoas verem também que dá para você fazer uma tiara bonita, né? Dá para você fazer um arranjo e colocar numa caixa. E do mesmo jeito, gente, ali tudo aramado, tudo fácil, não tem segredo, né? Da mesma maneira que eu fiz a tiara, eu fiz a caixa, né? Então, ficou assim, teve movimento, dava para você dar movimento nas folhas, dava para você dar movimento nas laranjeiras, tá bom? Ficou muito legal, gente. Eu apaixonei. Muito, muito obrigada a todos vocês que me acompanham aqui no canal, que sempre estão deixando os comentários, que estão compartilhando os meus vídeos, né? Que sempre estão dando mensagens positivas, né? Sempre estão dando sugestões, agradeço a todos, né? Alcançamos 15 mil inscritos, para a glória de Deus, com certeza, porque se não fosse Deus, nós não estaremos aqui, né? E muito, muito obrigada a todos, todos mesmo. Essas aqui foram as peças que nós usamos nessa live. Essa aqui eu tirei foto no outro dia, né? Para poder mostrar para vocês mais claro, né? Ficar uma foto mais nítida. E olha que linda, gente. Essa caixa ficou um charme demais, gente, olha. Esse girassol geninho, gente, ele é lindo e ele combinou muito com essa rosa Sarah M. Em questão de proporção do tamanho, tá? E essas colorações eu também amei. Principalmente para colocar numa caixa, viu, gente? Ficou sensacional.